E aí pessoal, sou o Jonathan Souza e hoje eu vou estar ensinando como fazer esse efeito aqui ó, entrelaçado na foto É muito simples, rápido, você faz em menos de 5 minutos Então, vamos começar Primeiro eu vou escolher uma foto que eu tenho aqui no computador Ah pessoal, lembrando, escolhi uma foto clara Não escolhi uma foto escura pra não ficar... pra poder mostrar os detalhes aqui ó, da sombra Se você escolhe uma foto muito escura, vai ficar estranha Eu vou escolher a mesma foto que eu usei, no caso Depois de escolher a foto, criei duas layers, cópia dela, segurando o CTRL J Pode ver, apertei duas vezes, criei duas layers Na layer original primeira, que é a layer 0 Eu vou dar um CTRL mais delete Pra ficar tudo preto Vai pintar de preto Ou então você pode selecionar ela toda Usar a ferramenta aqui e pintar de preto Agora vamos selecionar a layer 0, que é a cópia primeira Depois de escolher a layer, você vai em File, Show e Grade aqui ó Pode ver que ela criou umas grades na foto Aí o tamanho da grade, dos quadradinhos, vai variar de acordo com o tamanho da sua foto Então pra você configurar do seu jeito, você pode apertar um CTRL mais K Aí vai ter aqui uma parte que vai estar escrito de guia, grátis, essas coisas Aí aqui ó, aqui você ajusta o tamanho No meu caso eu vou deixar esse tamanho mesmo Que é só pra fazer uma videoaula mesmo, teste Feito isso, vai selecionar a ferramenta retangular MarkTool MarkTool, alguma coisa assim Eu não sei muito bem o inglês, deu pra entender? Eu vou escolher de quatro em quatro quadradinhos aqui ó Depois que selecionar o primeiro, você pode segurar o Shift e selecionar os outros aqui ó Ok, mais quatro Aqui mais quatro Pronto, escolhi os quadradinhos, marquei aqui ó As minhas listras Depois de marcar, você vai apertar aqui ó Em criar uma... Adicionar uma máscara na layer, quer ver? Pode ver Como ficou ó Agora eu vou fazer o mesmo processo na layer de cima Só que com as linhas horizontais Eu vou marcar... Deixa eu ver Vou marcar quatro também pra ver como vai ficar Quatro Aqui vou marcar só essas E aí que eu vou marcar isso, só pra... Dar um efeito mesmo Vou fazer um processo Pronto, pode ver que ela criou Uns... Uns quadradinhos pretos aqui na foto Porque eu fui recortado já Olha lá Você pode ver Agora, vem a parte importante pessoal Você vai apertar na layer 0 aqui Que eu vou renomear ela Deixa eu colocar o nome... Vou colocar ela no layer 1 E 02 Pronto Você vai apertar aqui ó Onde está as listras Com o control Pra selecionar Segura no control, shift e alt Você vai apertar na... Na outra máscara Pode ver que ela selecionou Todos os quadradinhos Que tem Aí com a retangular Mark e tu selecionada Você vai apagar Segurando o... O alt Aqui ó Vou deixar a primeira e vou apagar a segunda Aqui ó Vou apagar essa daqui Aí você tem que apagar uma sim e uma não Uma sim e uma não Como se fosse um jogo de xadrez Uma cor preta e uma cor branca Aqui ó Pode ver que eu tô apagando uma sim e uma não Essa daqui agora E essa daqui Pronto Feito isso Você vai apertar aqui ó Na janelinha da foto Tá vendo ó E vai dar um control j Ele vai recortar Essas partes da foto Ok Vamos fazer a mesma coisa Só que agora Com a layer A layer 2 Vai Igual No outro eu deixei a primeira né Então eu vou começar a apagar a partir da primeira Essa daqui Vamos fazer tudo ao contrário agora Aqui ó Apagar aqui rapidinho Pronto Acho que apaguei tudo Não Tá faltando um aqui ó Pronto Agora eu vou apertar na layer também Vou dar um control j Vamos ver como ficou Aqui É Tá certo Agora pessoal Você vai criar uma 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 Vai colocar É É É Criar uma Um corte aqui Esqueci o nome No meu tá aqui ó Criar uma máscara De corte É uma coisa assim Feito isso Você vai apertar duas vezes na Na layer Tem que fazer nas duas Nas duas camadas Que você recortou Feito isso Você vai apertar na layer E vai colocar uma sombra Pode ver que tá amarelo Pode ver que tá amarelo Mas ainda vai arrumar Gente Aqui ó Você coloca a opacidade em 100 Escolhe o múltiplo E muda pra uma cor preta Aqui no tamanho Você vai ajustar o tamanho Você pode ver que já tá dando Efeito lá já Vou deixar assim E vai fazer A mesma coisa Na Na outra layer Colocar em 100 Ajustar Colocar em múltiplo A cor preta E ajustar o tamanho Aqui Eu vou deixar assim Pronto pessoal Tá feito aí O efeito Entrelaçado Simples Eu falei Menos de 5 minutos Você faz Vamos ver como ficou Pra ver como ficou Tirar os quadradinhos É só dar um Ctrl H Pode ver que ele sumiu Aí como é que ficou O efeito Eu achei um efeito Bem maneiro Eu gosto desse efeito E é isso aí pessoal Até a próxima Se tiver como Se inscrever no canal Pra dar uma força Dá um joinha aí No vídeo também Se não gostou Deixe suas críticas aí Fala que se não gostou Deixe sugestão Pra próxima vídeo aula Que eu vou fazer E é isso aí pessoal Valeu Até a próxima